Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então vamos aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Vamos dar um pause. Pronto pessoal, chegou um adversário de hate até bom, né? Eu vou fazer a abertura que eu chamo de esculhamba marreco, né? Por que que eu vou fazer essa abertura hoje? Para vocês verem, quando você tem que buscar o ganho, você fica inferior até, né? E depois você tenta reverter. A abertura é para você desenvolver as peças, por exemplo, uma abertura central. Então, por exemplo, a esculhamba marreco que eu falo é essa troca aqui, com o ataque e jogar em B6 e C5, né? Que aí já sai, quebra totalmente a abertura. E posso jogar a alma e posso jogar... Eu mudei de ideia, vamos jogar a alma. Outra hora eu jogo a esculhamba marreca. Olha lá, ele não quis a alma. Então, eu vou tentar, é a Madurovski, ó. Se ele sacrificar aqui, é a Madurovski. Olha lá, olha. Aqui eu troco. E estamos tranquilos, estamos em casa. Olha que abertura bacana. Eu gosto dessa abertura. Vocês sabem que eu gosto dela. E aqui, olha, pessoal, eu já dou uma inovada nela com esse lance aqui, ó. Veja, esse lance aqui, ele geralmente descontrola quem está de lá, olha. O ideal, você não pode jogar essa peça em F6. Olha lá, agora que ele trocou, veja, esse lance é super fraco, ó. É um lance super fraco, por quê? Eu vou desenvolver o meu H8 tranquilamente, olha. Olha como que eu vou desenvolver o meu... Olha, e aqui ele já não pode trocar, ó. Veja que curioso, ó. Se trocar, perde a peça. Veja aí. Se trocar, perde. Olha como que é curioso, ele vai ficando inferior, ó. Inferiorizado. Olha lá, olha. Veja. Eu vou trocar. Vim, ele não vai poder trocar, olha. Olha lá, ele não pode trocar, porque ele perde a peça, ó. E aqui já estou vendo um golpe aqui para ele, ó. Que pena que não vai dar o golpe que eu quero. Ah, que pena. Aqui, ó. O golpe que eu queria era esse daqui, ó. Deixa eu ver se ainda dá. Ele toma duas, eu tomo duas, ele toma e eu faço dama. Deixa eu ver se eu ganho. Deixa eu ver se eu ganho aqui ainda. Veja, ele caiu no golpe, ó. Eu encosto, ele toma duas, eu tomo duas. Ele é obrigado a tomar duas aqui, ó. E eu faço dama, ele vem, eu venho, ele vem aqui, olha. Eu tomo, ele vem, eu fico inferior. Então, não é uma boa. Do outro lado, seria uma boa. Eu já dei esse golpe algumas vezes. Eu vou tentar agora um outro golpe com ele. Deixa eu ver se ganha. Deixa eu ver se eu ganho com esse golpe. Porque ele tem um golpe também. Ele vai ter um golpe. Pra ele, só que o golpe dele é ruim, não é bom. Ele perde, ele toma três peças e perde. Três por três e eu ganho. E aí, se ele jogar... Deixa eu ver se ele joga ali. Ah, vai ficar muito bacana. Deixa eu ver. Eu vou fazer até como fotografia pra vocês, tá? Então, veja. Qual que é o golpe que eu jogo? Eu jogo... É esse daqui, olha. Né? E ele joga, olha. Aí eu jogo o K. Se ele jogar aqui... Eu dou, ele toma, eu dou, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo duas. Veja que interessante. Ele troca pra trás. Forçado. Eu jogo, ele joga, eu jogo, ele joga, eu jogo. Ele é obrigado a atacar, eu saio. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu faço dama. Ah, que bonitinho, rapaz. Que bonito. Eu tô vendo ele com uma peça aqui. Outra aqui. E outra aqui dele, olha. Então, só tem essas três peças no tabuleiro. Olha que bonito. Eu vou confirmar isso ainda. Ele tem peça em H6, G7 e A3. E eu tenho peça em F8, D4 e uma dama em A1. E é a vez dele de mexer. Se ele joga pra cá, eu dou a peça, ele toma, eu tomo a dama. Se ele faz dama, eu mato a dama. E ele não tem onde sacrificar. Deixa eu confirmar se tem essa posição. Eu vou, ele vem, eu vou, ele vem. Eu dou, dou, dou. Troco duas, ele troca. Eu vou, ele vem, eu vou. Ele vai, eu venho. Ele ataca, eu saio. Ele vem, eu vou, ele vem. Eu faço dama. Ah, acho que deu um lance a menos. Pera aí. Deu um lance a menos. A minha dama vai tá aqui ainda, ó. Aí não adianta ele sacrificar que eu tomo. Ele faz dama e eu vou lá e volto a matar a dama. Deixa eu ver. Eu jogo. Ele joga, eu jogo, ele joga. Eu dou, 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 dou. Tomei as duas. Ele trocou. Vim, ele veio, eu vim. Ele veio, eu fui. Ele atacou, saiu. Ele veio, eu vim. Ele veio, eu fiz dama. Ah, é, pessoal. Não dá tempo. Eu contei com um lance a mais. Então, as peças dele estão em H6, G7 e A3. E as minhas peças estão em F8, D4 e dama em C3. E aí ele que joga e tá perdido. É claro que talvez ele não caia no golpe. Mas é uma das linhas que eu tô falando. Então, por exemplo, olha que interessante aqui. Eu vou jogar, olha. Se ele vier, eu ataco lá, ó. Entendeu? Ah lá, ele veio aonde eu pensei, ó. Veja que interessante. Agora eu jogo lá, olha. Veja, eu jogo lá e ele tem o golpe. Veja que ele tem o golpe. Mas o golpe não é bom pra ele, ó. Ele dá, dá e dá, ó. E toma três e eu ataco aqui, ó. E se ele jogar aqui, ó. Foi o que eu falei pra vocês. Aí ele leva o golpe aqui, ó. Que dá aquela posição que eu falei pra vocês. Se ele jogar pra cá e cair naquela posição forçada, ó. Que eu falei pra vocês. Ah, ele trocou, ó. Eu vou... Aqui tem um lance interessante, ó. Ele vem e eu venho, ó. Aí se ele... Agora se ele atacar aqui... Eu saio lá, ó. Hum, que interessante. Vamos lá, ó. Deixa eu ver. Ataco. Ele não pode encostar aqui pra fazer dama, ó. Olha, ele não pode encostar que a dama nasce morta. E aí eu vou jogar cá, ó. Ele não vai poder trocar. Duas por duas eu tô vendo ele que vai ganhar na... Hum, que legal. Aqui é muita coisa pra contar. Veja, ele não pode encostar e tem que sair. Aí eu vou jogar aqui, olha. Aí ele é obrigado a vir. Se ele trocar... Aí eu entro lá e ganho a peça, ó. Veja, ele vai vir e eu jogo. Ele não pode trocar mais, ó. Ele tem que jogar ali. Aí eu jogo, ó. Olha lá, ó. Veja, ele não pode trocar, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu contar aqui agora rapidinho se é esse ou esse. É esse daqui, ó. Que é o melhor. Tá vendo, ó. Ele vai ficar sufocado. Isso tudo por causa daquele lance lá inicial que ele jogou, ó. B2, C3. Que eu falei pra vocês aquela hora, lá no início, que era um lance não conceitual. O que que é lance não conceitual? Ó, veja. Eu vou jogar aqui, olha. Se ele jogar, eu ataco essa primeiro, ó. Olha lá, ó. Agora eu ataco aqui, ó. Tá vendo, ó. Hum, que lindo. Vai dar o golpe. Não dá pra falar pra vocês. Eu vou dar essa peça que ele vem, eu dou em dama, faço dama lá, ó. Faço dama lá e tomo tudo. Quer ver? Acho que dá. Não tá dando tempo pra contar. Eu vou... Ah, deu, ó. Deu. Deu. A minha dama vai parar aqui, ó. Só que se ele jogar pra cá, não dá. Olha que coisa. Não vai dar. Que coisa, gente. Eu queria dar o golpe. Aí não dá o golpe, mas ele perde fácil. Ele tinha que vir pra cá pra dar o golpe, ó. Aí, agora eu ataco aqui, ó. E acabou. E é fim triste de amor. Que pena. Se ele joga pra cá, eu teria dado o golpe. E eu ficava com uma dama só aqui, ó. Na casa H4. E aí é fim triste de amor, né? Então vai, toma e dá a dama pra trás, ó. Tudo isso, pessoal, por causa daquela troca que eu falei pra vocês que era fraca e ele deixou eu desenvolver, ok? Nos comentários vocês vão ver, ok? Eu já vou pausar. E aí é fim. E aí é fim.